Cacau Ih, Cacau, olha Tô achando bem, né? Achando bom, né? Vem passear, tá? Ih, Cacau, olha Cacau Olha aí, atrás do papai Olha quem chegou, Cacau Olha quem chegou, Cacau Olha, Cacau, mais uma prenda pra Cacau Direto Ela ficou só chorando Amor Olha que é gostoso, ó Ficar abertado, ó Um pouquinho, ó Não, só não quer não Fica ali, opção Quer? Vamos procurar um cantinho E aqui, ó É pra ele ter trazido a toalha, né? Vai ficar aqui bem na ponta, ó Ficar aqui bem na ponta, ó Fica bem na ponta Ficar aqui bem na ponta Ficar aqui bem na ponta Tá beijo Ficar aqui bem na ponta Ficará 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 Música Música Música